Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam constitucional a lei que estabelece o piso do magistério aprovada em 2008 por deputados e senadores e já sancionada pelo Presidente da República Num placar de 7 a 2, a ação direta de inconstitucionalidade que contestava alguns pontos da lei foi derrubada Os professores saem vitoriosos do julgamento depois de uma luta que já dura quase 3 anos desde a aprovação do piso pelo Congresso Nacional Agora os sindicatos vão fiscalizar o governo para que a lei seja efetivamente aplicada em todos os estados O presidente da CNTE, Roberto Leão, está satisfeito e espera que agora os estados cumpram a lei que passa a valer em todo o território nacional Piso é piso, não vai ser possível compor esse piso com gratificação Então é um grande dia, é o início do processo Se consolida sim, um passo importante no processo de valorização dos trabalhadores de educação brasileiros e por consequência eu tenho certeza que melhoria da qualidade da educação brasileira Os governadores dos cinco estados que entraram com a ação no Supremo alegavam não ter recursos para pagar o piso estipulado Mas o próprio Ministério da Educação derrubou este argumento Segundo o ministro Fernando Haddad, o Fundeb foi criado também para arcar com as despesas do piso Agora a promessa dos sindicatos ligados à CNTE é fiscalizar para que o piso entre em vigência efetivamente Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti